Boa noite Jesus, sempre um prazer ter você aqui todos os dias às oito horas da noite, fico muito contente pelos seus pedidos de oração, pelo seu compartilhamento, faça seu pedido de oração aqui nos comentários, a gente sempre ora, intercede, ore também pelos pedidos aqui, entenda que esse canal é um ministério, mas não é um ministério meu, é um ministério de Cristo, que todos nós aqui podemos participar, nos envolver, quando você comenta um comentário, quando você intercede por algum pedido aqui no comentário, quando você compartilha esse vídeo, quando você fala pra alguém, sei lá, na sua igreja, na sua família, você está participando do ministério, né, quando você deixa o seu like, é tão gostoso a gente participar de uma família, mesmo que a gente não se conheça assim pessoalmente, a gente se conhece espiritualmente, muito mais profundamente que algo virtual, nossa unidade é espiritual, por isso todos aqui são bem-vindos, se você está assistindo sempre aqui, mas não é inscrito no canal, participe, se inscreva, é de graça, tem um botão vermelho enorme aí embaixo do vídeo, inscrever-se que o YouTube coloca, né, tem ali pra você se inscrever, quando você clicar ali vai aparecer o símbolo de um sino, você clica ali também e depois na palavra todas, ótimo, você já está aqui com a gente, vai estar participando integralmente de todo o ministério, ai, mas eu já tenho igreja, ótimo, continue participando da sua igreja, continue sendo um bom membro da sua igreja, mas aqui nós temos um ministério, né, espiritual que abraça todas as pessoas de todas as religiões, tá bom? Olha só que lindo, olha que lindo o Salmo 139, eu quero ler os primeiros quatro versos que diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra chegue a língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor, Deus nos sonda, Deus nos conhece, Ele te conhece, se imagina, né, talvez pessoalmente eu e você, talvez a gente não se conheça, mas Deus nos conhece, Ele nos viu nesse mesmo Salmo, ali pra frente, diz que todos os dias no ventre da nossa mãe foram entretecidos por Deus, foi Ele que nos moldou, foi Ele quem nos cuidou, foi Ele quem nos cuidou cada segundo no ventre da nossa mãe, você foi amado ou amada antes de existir, foi Deus quem trouxe você à existência, você poderia não ter existido, mas você passou a existir, porque Deus, porque Deus escolheu, por isso você já nasce amada, já nasce muito amado, a Bíblia diz que Deus sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos, o inimigo de Deus não pode ler nossos pensamentos, mas Deus lê, Deus sabe o que eu e você pensamos, os teus pensamentos pertencem somente a você e a Deus, a mais ninguém, somente a você e a Deus, a mais ninguém, Deus conhece os teus caminhos, antes de você falar, Deus já conhece tudo, é um Deus maravilhoso, é um Deus extraordinário, e Ele está aí ao teu lado, eu sei, todo dia é desafiador, talvez você esteja muito cansado, talvez até com vontade de desistir, mas Deus não permitirá que você desista, Deus te dará a vitória, você será mais do que uma vitoriosa em Cristo Jesus, eu tenho certeza disso, Deus está aí do teu ladinho, Deus vai cuidar de você essa noite inteira, e amanhã, amanhã é um novo dia, as misericórdias do Senhor vão se renovar e o teu coração vai se encher de esperança, então calma, acalme-se, vai dar tudo certo, leia o Salmo 139, ele é lindo, maravilhoso, tenho certeza que vai preencher o teu coração, e vai encher você de ânimo e de esperança, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, a tua família, seja sempre muito bem-vindo aqui a esse canal, esse é um canal independente dos homens, mas totalmente dependente de Deus, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer, esse ministério é mantido exclusivamente por amigos e colaboradores, você pode também participar, basta você olhar aí na tela do seu computador, do seu celular, está aí a chave Pix, que é ministériivansaraiva.gmail.com, você pode fazer a sua oferta, segundo o desejo do seu coração, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, e agora eu te convido para juntos orarmos, clamarmos a Deus. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos ama antes mesmo de existirmos, obrigado porque o Senhor nos conhece, nos chama pelo nome, obrigado porque até mesmo os nossos pensamentos estão diante de Ti, nossos sentimentos também, obrigado por tanto amor, mesmo não merecendo o Senhor nos ama de maneira linda e incondicional, por isso louvamos o teu nome. E agora vamos orar juntos em voz alta a oração que Jesus, teu Filho, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique agora com quatro minutinhos de uma música cristã instrumental. Nesses minutinhos, abra o teu coração a Deus, ore, ore e clame. Deus abençoe você, te vejo 15 para as 6 da manhã, amanhã, no bom dia Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Música Música Amém. 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 Amém.